Eu quero ver se esse anúncio me deixa em paz Tá Se não a vida tem mais Vou jogar qualquer esponjaria de vida não consigo Aí é a tua o que é o 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